Você que está à procura de um sofá de canto extremamente luxuoso, garanto que você encontrou, da Estilo Estofado de Valentim Gentil. Olha só esse baita sofá de canto modelo Veneza. Vou explicar mais detalhado esse sofá com chese para vocês. Ele vem num tecido aveludado, bem aveludado mesmo, pessoal. Estrutura de madeira de eucalipto tratado. Dá uma olhada as costuras, os detalhes desse sofá. Fora isso, o encosto dele, além de ser removível, ele é de plumantes com siliconados. E para você poder fazer uma limpeza, você também consegue tirar os encostos para fazer uma limpeza nesse sofá. Esse conjunto, ele acompanha o puff, que é 50 centímetros cada lado. Um sofá que acompanha o pillow de amostra, feitas com percintas italianas. Espuma de excelente conforto. é um sofá que não é nem muito firme, só que também não é muito mole. Então, um sofá especialmente para os clientes exigentes. E o bacana de tudo, que esse sofazão que acompanha o chese, você pode montar ele na sua casa de várias formas. Aqui, ele está todos os sofás. No caso, dois metros e meio, um metro e meio, um metro, mais o chese, que você vai poder acompanhar agora no vídeo. eu vou passar aqui todas as opções e tamanho para você que tem um cantinho aí na sua casa, na sua sala e pretende um sofá de canto. Vai passar agora para vocês todas as opções de montagem desse sofá. Gostou então do que viu? Não perca tempo! Chama agora no WhatsApp, peça a cotação desse lindo sofá de canto, que eu garanto, você vai se surpreender com a qualidade desse sofá Veneza, fabricado pela Estilo Estofados.